1. 2. 1. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 9. aula-lo. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lula de chai tái Gia tư Gia tư Gia tư E aí E aí E aí E aí ele é E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai! 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 Ah! 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 Ah O que é isso? 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 O que é isso?